A movimentação no comércio nas vésperas do Natal, segundo a Câmara dos Dirigentes Logistas, a CDL, foi tranquila. Isso porque durante os domingões que aconteceram neste período, as vendas intensificaram, tendo sido um dos anos mais positivos do evento. O comércio deu uma parada, não total, foi mais pacato o movimento. Até porque teve outros eventos antes que aqueceu bem as vendas do comércio. A CDL fez três domingões nos três centros comerciais e muito consumidor aproveitou aquela hora que recebeu o 13º, o pagamento, e já antecipou as suas compras. De uma forma geral, segundo a CDL, as vendas antes do Natal foram menores se comparado aos anos anteriores. Porém, houve destaque para alguns segmentos que tiveram crescimento no faturamento. Outro fator importante identificado é que muitos consumidores não deixaram para a última hora e anteciparam as compras neste final de ano. Teve alguns segmentos que se aqueceram legal, como serviço, confecções, o vestiário, né? E também o brinquedo, perfumaria, essas pequenas lembrancinhas, deu um aquecimento legal no comércio. Não foi aquele tumulto, mas em compensação teve venda. Teve empresas que vendeu mais nesta semana do Natal do que na semana do Natal do ano passado. A criatividade e o empreendedorismo contribuíram para o sucesso nas vendas de alguns lojistas que, através de uma visão de mercado, procuraram entender as necessidades do consumidor para ampliar as vendas. O que o consumidor está precisando nesse momento? O que eu devo fazer para me aquecer as minhas vendas? Promoções, diminuir o preço, parcelamento, que você vê que tem empresas parcelando e para pagar só a partir de março. Então, esse mercado aí aqueceu todo ano. Passa-se o Natal, o Ano Novo, para poder começar as promoções. Já tem o comércio e já está com promoção para o Ano Novo. Alguns lojistas apostaram nas promoções ainda este ano para fechar o mês de dezembro com as vendas favoráveis. A gente vai estar organizando a loja, até mesmo porque nós recebemos muito produto, né? Nós não temos coisas antigas, a loja está recheada de novidade, né? Mas a gente quer ainda dar um gászinho no nosso final de ano, até mesmo os clientes divulgarem produtos e preços excelentes mesmo. E nós estamos aí essa semana com várias ofertas e descontos na loja.